A Secretaria Municipal de Saúde tem três pesquisas em andamento. Dois dos estudos estão relacionados ao uso de medicamentos antirretrovirais e antimicrobianos que já foram testados em ambiente laboratorial pela Fiocruz. Nós vamos começar a fazer essas pesquisas com os pacientes que estão fazendo tratamento ambulatorial. Ou seja, são aqueles pacientes que testaram positivo para a Covid e estão em casa. A nossa proposta, o propósito da pesquisa é que com o uso desses medicamentos a gente consiga reduzir a carga viral e consequentemente reduzir as internações e o tempo de permanência na UTI. Já o outro estudo é sobre o uso de células-troncos, que é voltado para pacientes que estão internados em hospitais. O objetivo é o mesmo, diminuir o tempo de internação e reduzir a carga viral nesses pacientes. A implantação do uso desses medicamentos está prevista para começar agora no fim deste mês, no máximo até início de setembro. Os pacientes já estão sendo selecionados e toda a parte estrutural já foi organizada. A nossa proposta é realmente encontrar medicamentos que tenham eficácia comprovada, que já demonstraram eficácia em laboratório e que agora nós vamos testar em seres humanos. além de contribuir também para toda a sociedade científica, além para outros estados, para o país ou até para outros lugares mesmo fora do Brasil.